É isso aí pessoal, bom dia! Hoje, sexta-feira, 20 de junho de 2014, Santos, tempo nublado, aqui a obra da concha acústica, estão revestindo ao redor da concha para criar um isolamento acústico. É isso aí, praia de Santos está sim, jardins bonitos, porém o tempo bem nublado, não está chovendo no momento, mas choveu bastante nesta sexta-feira, tempo super nublado. É isso aí, grande abraço e até a próxima!